Olá, bem-vindos ao canal do YouTube da GoldenBat. No nosso vídeo de hoje vamos falar das botas AirTec 3 Gortex, as novas botas da TCX destinadas ao turismo desportivo. Durante uma viagem de moto podemos encontrar condições climatéricas muito diferentes e é por isso que as botas de motociclismo devem ser versáteis. As novas TCX AirTec 3 Gortex possuem um tecido exterior respirável garantindo que os pés seguem sempre frescos e podem ser utilizadas sem restrições em climas temperados. No entanto, se chover, a presença da comprovada membrana Gortex Extended Comfort garante imprimiabilidade e reforça a respirabilidade. Construídas com materiais ligeiros, as AirTec 3 Gortex proporcionam uma elevada sensação de leveza e asseguram muita sensibilidade nos comandos da moto, sendo por isso uma excelente opção para os amantes de modelos mais desportivos. O conforto é reforçado pela presença da palmilha Ortholite, sinónimo de amortecimento duradouro e respirabilidade. Graças ao feixe lateral, à cinta em velcro e a uma inserção lateral elástica, as AirTec 3 Gortex são fáceis de calçar e permitem um excelente ajuste ao pé. Apesar da construção ligeira, estas botas possuem tecidos resistentes à abrasão e contam com reforços nos calcanhares, biqueiras, canelas e tornozelos. A Sola Ground Tracks, uma das soluções inovadoras da TCX, é responsável por maior durabilidade, elevada aderência e conforto ao caminhar. Associando um elevado nível de proteção à leveza da sua construção, as novas AirTec 3 Gortex podem também ser utilizadas sem restrições para caminhar. Estas botas da TCX estão disponíveis em preto e com tamanhos desde o 36 ao 48. Circulem sempre em segurança e com equipamento de proteção. Foi um prazer estar convosco e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.